Pssiu, pssiu, que menino bonito, gente, que menino bonito, olha ele aqui de novo com esse roxinho lindo, esse menino cabeludo, né, já gravamos um vídeo, acabei de gravar, agora eu tô só gravando ele aqui no finalzinho, o pelo dele tá esquisito mesmo, acho que ele tá fazendo a troca da pelagem, tá mais cabeludo de um lado e menos cabeludo de outro, tá, mas é normal, eles fazem a troca, algumas vezes aí, né, por ano, e é isso, gente, gravamos um vídeo, e é isso, vamos ao vídeo, olha ele levando papelzinho pro canto, haha. Oi, gente, tudo bem? Essa coisinha linda que vocês estão vendo no vídeo, brincando com os papeizinhos, fazendo ninho, é o meu hamster sírio Angorá, tá, ele tá bem ativo esse horário, por conta de já ser a noite, né, já ser 7 horas da noite, então ele tá bem ativo, e recentemente eu postei um vídeo falando as vantagens de ter um hamster, tá, foi o último vídeo que eu postei, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho das desvantagens, nada mais justo, né, expor a verdade, expor a minha visão de vantagens e desvantagens de criar um bichinho como esse, que ele é um dos meus animais de estimação, ele é muito amado, e aí eu vou citar um pouquinho das desvantagens de você optar por um bichinho lindo desse como um pet, né, como você criar como um pet na sua casa. Aqui ele tá fazendo essa baguncinha, porque ele tá juntando ali uns petiscos que eu dei, né, então ali tem maçã e cenoura, então ele escondeu ali os pedacinhos e tá tampando com papel pra esconder os petiscos dele, tá, isso aqui é porque eu tava fazendo a limpeza e aí eu aproveitei pra fazer uma gravação, né, pra ficar mais claro de ver, pra ficar, né, um cenário melhor aí, e aí eu vou falar um pouquinho das pautas, das desvantagens que eu pensei. Ai, gente, ele bocejou, vocês viram? Vocês viram ele abrindo a boquinha? Que fofo! Vamos ao vídeo. Bom, então, ao meu ver, as desvantagens são poucas, né? Eu sei que eles dão um pouquinho de gasto, que dá um certo trabalhinho, mas não é nada comparado a um cachorro e a um gato, então eu falo isso nas vantagens. Agora eu vou falar algumas coisinhas, como a primeira coisa, que é muito triste, que eles vivem bem pouquinho, né? O seu cachorrinho, o seu gatinho vai estar vivendo aí 15 anos ou até passando disso, né? Eu sei que muita gente já teve um cachorro que às vezes chega a 18 anos, ou até mais que isso, gato também, mas o hamster, infelizmente, ele vai chegar aos 4 anos, tá? Essa é a idade máxima, né? Boatos de gente que tem um hamster que já chegou a 5 anos, mas dificilmente vai chegar a isso, vai atrapassar essa marca, né? Alguns vivem 3 anos por volta disso, né? Mas os meus, normalmente, eles chegam entre 3,5, 4 anos, então isso é uma desvantagem absurda, né? Então eu já vou falar isso de início, que é pesado, eu sei, mas é já pra você pensar, pra você se preparar, se você tá preparado, se você tem psicológico, pra você saber que passando dos 3 anos, o bichinho já vai se aproximando da velhice, tá? Então é algo que se você planeja, tá pesquisando, já é algo pra você se preparar, que é a expectativa de vida deles. Eles são lindos e é muito triste, mas na natureza faz sentido ser assim, né? Tanto que na natureza eles vivem até menos, porque na natureza tem lagarto, tem cobra, tem coruja, tem vários animais que vão jantar o hamster, né? Então acaba que em cativeiro ele vive um pouquinho a mais, mas ainda assim, eu particularmente considero bem pouco, então fica aí o aviso. A segunda pauta que eu pensei aqui é, você tem criança em casa? Você tem um irmãozinho, um filho, um sobrinho, um primo? Qualquer criança que seja menor de 10 anos, tá? Eu particularmente não recomendo o hamster, porque ele é um bichinho que ele pode vir a morder, né? Principalmente nos primeiros dias da primeira semana, já aconteceu de eu levar a mordida. O Juscelino, né, meu hamster, eu não lembro se ele já me mordeu, mas já levei mordida de hamster sim, de outros hamsters. Então pode acontecer da criança se assustar e soltar, ou então da criança não ter essa organização pra alimentar o bichinho direitinho, pra fazer a limpeza, pra dar água, ver se o bichinho tá bem bonitinho ali, né? O meu primeiro hamster, se eu não me engano, foi com 11 anos, e até aí, na época, né, ele era criado em gaiola, tinha uma alimentação não boa em relação a hoje em dia, né? Mas ainda assim, com 11 anos, eu já sabia da responsabilidade, nunca derrubava o bichinho, eu sabia que ele podia me morder, tá? Então menos de 10 anos, eu particularmente não recomendaria. Nesse caso, eu procuraria um outro animal de estimação, de repente alguma raça de cachorro mais adequada pra criança, né? Ou então simplesmente esperar a criança crescer, ter mais maturidade, mais responsabilidade pra estar lidando com um bichinho desse que ele acaba sendo um bichinho bem frágil, né? Além da questão da expectativa, tem a questão dele ser um animalzinho frágil, que pode cair, se machucar, e aí pra tratar disso depois é bem complicado, então fica aí a minha dica, né? Menores de 10 anos, não recomendaria. Bom, eu falei agora mesmo do risco dele ter uma mordida, e aí já entra pra outra desvantagem, né? Que isso aí é uma questão assim que... Não todos, alguns já adotam um hamster, ele já fica bem bonzinho na mão, ele já não costuma dar mordidas, mas tem muitos, muitos casos, inclusive, ó, desse bonito aqui, que ele chegou agressivo, né? Não agressivo de ataque, mas encostar nele e ficar bem assustado, ele não gostar muito de vir na mão, então isso aí é algo que você vai precisar ter paciência, você vai precisar de uns dias se dedicando a esse bichinho, não é igual o cachorrinho que você vai abrir a porta, ele vai vir correndo, o gatinho que vai atrás de você pela casa, tá? O hamster, ele é um animal exótico, então você precisa dessa paciência pra estar acostumando o bichinho com você, tá? Alguns ficam um pouco mais mansos que outros, alguns veem o dono perto do alojamento, já ficam querendo subir na mão, já ficam querendo interação e sair do terrário, mas tem alguns hamster que às vezes o dono adotou ele e ele já veio com algum trauma, então é muito difícil em alguns casos você conseguir amansar, tá? Mas no geral, não desapontando vocês, eles podem sim ficar bem mansinhos, mas aí tem isso, estejam cientes de que são grandes as chances de você precisar ter muita paciência, paciente que pode ter alguma mordida no começo, né? No começo da interação e pra você ter tempo, paciência e dedicação que eu tenho certeza que a grande maioria dos casos, o bichinho, ele vai ficar bem tranquilo e bem adaptado com o dono, mas aí já fica o alerta, né? Que não é mansinho igual um cachorro. Bom, agora ele entrou aqui dentro da bandeja, né? Agora ele tá ali comendo o petisco dele, não sei se dá pra ver, mas ele tá comendo, não sei se é a maçã ou se é a cenoura, mas vamos lá. A outra coisa é um pouquinho cruel também, é um incidente da natureza, que é o que o hamster, ele mata os outros hamsters. Aí tem gente que fala, ah, mas eu criei já junto e não deu problema, mas você correu um baita de um risco, tá? Você pode simplesmente dormir, acordar e a gaiola tá, né? Tá daquele jeito, com outro hamster sem vida, né? Não vou nem dar detalhes pra não dar problema com o vídeo, mas é uma cena muito difícil. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar registro de hamster que brigou, né? Ai, mas eles são irmãozinhos, ai, mas é um casal, é mãe e filhote. O risco é o mesmo. Por quê? Na natureza, eles têm os filhotes, os filhotes, cada um vai ter um território. Então, cada um vai procurar a sua comida, vai procurar ter sua toca, viver sua vidinha, de forma individual, tá? Então, é uma outra questão. Se você quiser ter mais de um bichinho, por exemplo, se você já tem um hamster, ganhou um novo hamster, vai precisar de outro alojamento, tá? Os mesmos cuidados, podem usar a mesma alimentação, encaixa na rotina, mas o alojamento vai ter que ser outro, tá? Caso contrário, você vai estar correndo um risco muito grande do bichinho, né? Ter uma cena muito ruim no terrário. Você acordar bem pesada, né? Então, já fico alerta pra sempre, de preferência, ter um hamster por cada terrário. Um bichinho só por alojamento. Bom, ele tá aqui no cantinho, né? Ele ficou bem quietinho agora, mas vou falar mais uma desmontagem que eu preciso falar nesse vídeo, que o veterinário, ele vai estudar um certo tanto, né? Vai estudar bastante pra cuidar do cachorrinho, do gatinho, dos bichinhos de fazenda. Agora, quando é um animal exótico e silvestre, como, por exemplo, o próprio hamster, o veterinário vai ter que estudar bem mais, vai ter que fazer mais alguns anos de especialização, às vezes até uma pós-graduação pra conseguir atender esse bichinho. Então, consequentemente, já explicando, né, porque as pessoas perguntam por que que é mais caro, mas a consulta e o tratamento pra esses bichinhos é mais caro sim, tá? Então, é normal você for pesquisar e achar uma consulta por mais de 100 reais, né? De 90 a 100 reais. Porque pra cachorro e gado, dependendo da região, você até acha por 40, 50 reais a consulta, né? Apesar de que hoje em dia tá um pouquinho já mais caro, mas já esteja preparado que pra esse bichinho é mais caro, tá? Se você for procurar um veterinário, se precisar de algum cuidado, o valor da consulta já é mais alta, né? Já avisando também, porque é uma desvantagem, né, da questão do gasto do dinheiro, mas aí já é algo essencial, né? A saúde é essencial, então já tem que ficar um alerta aí se o bichinho tem algum acidente ou alguma questão mais séria de saúde aí, precisar do veterinário, já fica ciente, né, de que esse valor é um pouquinho mais alto. Gente, olha que fofinho ele juntando papel ali. Ele tá escondendo as coisinhas dele, né? Ele tá escondendo os petiscos e se cobrindo também. E aí com isso eu já encerro o vídeo, né? Pra mim, muitas coisas são vantagens, né? Principalmente relacionadas a outros animais, mas aí são... Essas são algumas que eu pensei, assim, que me veio na cabeça que é importante tá pautando, ficando direitinho quando a pessoa pensa em ter um animalzinho exótico, nesse caso, o hamster. Mas ainda assim, ao meu ver, vale bastante a pena ter esse bichinho. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo e aí fica o finalzinho aqui com ele juntando papelzinho, coisa mais linda. tchau, 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 tchau.